Cinco anos depois não trouxe nenhum benefício para quem mora perto dele. No projeto era uma obra para revitalizar uma região abandonada pelo poder público. A construção do Engenho foi cercada de expectativas. Cinco anos depois, nenhuma promessa cumprida. Não trouxe nada pra gente. Deve estar no dinheiro à toa e tá parado isso aí. Este arquiteto diz que o estágio foi consumido no lugar errado. Está longe de tudo.